Uma idosa perdeu mais de 85 mil reais em um golpe. Ela atendeu a um telefonema durante a madrugada. Eram criminosos que exigiram dinheiro, dizendo que estavam com a filha da vítima. Foram 13 horas de tensão e mais de 85 mil reais em dinheiro e joias tomados pelos bandidos. O desespero começou às 3 horas da madrugada, quando a idosa foi acordada por um telefonema. Eu atendi o telefone e parecia a minha filha. Mãe, entraram na minha casa, dois homens estão aqui comigo. E eles querem que a senhora faça transferências e pix. Aí ele pegou o telefone e pediu meu celular, para poder ligar primeiro o celular. E ele ficou falando comigo até 6 horas, 7 horas da manhã, 8 horas. Pelo aplicativo bancário, os bandidos tiraram o quanto puderam da vítima. Na ligação, havia ameaças contra a única filha da aposentada. O que ele dizia, se não fizer isso, eu vou dar uma facada nela. E eu não vou dar tiro, não vou dar facada. Morando sozinha em um apartamento em Jardim Camburi, a idosa se viu coagida a obedecer as ordens dos falsos sequestradores. Como se não bastassem as transferências bancárias, os bandidos ainda exigiram que a idosa fosse até uma agência bancária. Lá, ela fez duas transferências de 5 mil e 14 mil reais. Mas não parou aí. Eles mandaram ela vir aqui para Jardim da Penha, nessa agência bancária, onde fez mais transferências para agências diferentes. Um detalhe, em nenhum momento a idosa teria sido questionada por que estaria fazendo transferências para diversas contas desde 3 horas da manhã. Quando eu fui no primeiro banco, o banco ainda fez o depósito de 5 mil e depois disse assim, esse de 20 mil eu vou pedir autorização que meu gestor. Aí, depois ele voltou, foi autorizado, a senhora pode mandar os 20 mil. Quando eu fui no outro banco, nem pediu nada. Com a conta vazia, a idosa foi orientada a pegar as joias e entregá-las em Cocal, Vila Velha. Quando chegar lá, a senhora vai para o Parque do Tartarugão. Quando a senhora chegar lá, a senhora descer do táxi, não fala nada. Dentro do táxi, não pode falar meu nome nem nada. A senhora pega esse saquinho e bota aí no portão do tartarugão. Aí, eu vou botar aqui no chão? É, pode botar no chão. Eu digo, mas ninguém vai pegar. Não, pode deixar aí no chão. E vai, bota aí no chão. Começou a brigar comigo. Agora, a senhora joga no chão e vai andando e não olha para trás. A vítima só conseguiu ajuda ao retornar para o apartamento. Eu fiquei tão emocionada que eu veia que ela estava bem, que não tinha acontecido nada com ela, entendeu? Aquilo, para mim, foi um alívio muito grande. A orientação é que, em casos assim, a vítima procure a polícia. Para que a investigação seja realizada e as pessoas que cometeram esse crime sejam presas e punidas. Existe a possibilidade também de acionar os bancos, eventualmente, se houver algum erro do banco, alguma fragilidade do sistema que facilite a ação dos criminosos. Quem caiu nesse golpe diz que foi movida pelo amor de mãe para salvar a filha. As mães só pensam no bem-estar dos filhos. As mães fazem qualquer sacrifício pelos filhos. Que triste, né, gente? Que triste, né, gente? Obrigado.